Pessoal olha só finalmente começa a valer a partir de hoje isso vale para todos no INSS portanto fica comigo até o final deste vídeo para você não perder essa informação para você de fato ficar por dentro de tudo que acontece no consignado e também no INSS vamos lá pessoal antes da gente iniciar o nosso bate-papo de hoje eu quero convidar quem for novo aqui no canal quem está me assistindo pela primeira vez seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda e é claro se inscreva faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de todas as informações e também já sabe né entrou no vídeo deixa aquele joinha para você fortalecer o canal e dar aquele apoio para o meu trabalho vamos lá pessoal olha só finalmente começou a valer no dia de hoje isso é válido para todos no consignado em então prestem bastante atenção para que vocês possam ficar por dentro de tudo que acontece tá vamos lá o novo teto da taxa de juros de 1,72 ao mês para empréstimo empréstimo consignados aposentados e pensionistas do INSS começa a valer nesta segunda-feira dia 11 a medida foi aprovada pelo CNPS no último dia 28 de fevereiro o limite para empréstimo com desconto em folha caiu de 1,76 por por cento para 1 e 72 por cento ao mês uma queda de 0,04 ponto percentual para o cartão de crédito consignado a redução foi de 2 pontos 61 por cento no caso que era a taxa anterior para 2 pontos 55 por cento ao mês o consignado ele é oferecido a quem tem aposentadoria ou pensão creditado em conta corrente pelo fato de o valor ser descontado diretamente na folha de pagamento trata-se de uma opção de empréstimo fácil e com juro baixo é o sexto recuo desde março de 2023 quando foi estabelecido uma mudança do limite para o empréstimo com desconto em folha de 2,14 para 1,97 ao mês em um acordo entre o governo federal e os bancos segundo o ministério da previdência social a partir de agora os bancos e instituições financeiras ficam proibidos de ofertar empréstimos e cartões consignados com taxas superiores aos novos tetos pelas regras atuais o segurado do INSS o INSS pode comprometer até 45 por cento do benefício com empréstimo desse total 35 são para empréstimo pessoal 5 para cartão de crédito e 5 para cartão de benefício o empréstimo pode ser pago em até 84 meses que equivale a 7 anos e os juros são limitados o que significa que a instituição financeira pode cobrar menos mas não mais do que essa taxa isso tem que ficar bem claro para vocês tá pessoal os bancos eles trabalham com a taxa até que é estabelecida que agora no dia de hoje entrou em vigor é 1.72 claro que vai ter banco que vai trabalhar com um pouquinho menos um pouquinho mais um pouquinho mais não perdão um pouquinho menos ou no máximo até o teto isso tem que ficar bem claro para vocês tá com o pagamento o pagamento sai direto do pagamento ou benefício errar nessa hora pode causar problemas não é verdade aposentados e pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo INSS até mesmo BPC devem conferir a taxa cobrada por instituições financeiras antes de pegar um empréstimo para conferir as taxas e escolher a que melhor cabe no orçamento basta acessar meu INSS então vai aí mais uma vez a minha orientação para quem não tem acesso ao portal meu INSS precisa ter acesso ao portal porque tudo vem se concentrando dentro do portal meu INSS e lá vocês conseguem conferir a lista de bancos e também as taxas praticadas tá vale também um alerta aqui para vocês para aquelas pessoas que já pagam empréstimo consignado muitos me questionam como vai ficar a minha taxa pessoal entre em vigor no dia de hoje somente a nova taxa de juros o novo teto ou seja quem vai poder usar aquelas pessoas que vão contratar um novo empréstimo para quem já tem empréstimo consignado em andamento a taxa permanece a mesma que foi contratada lá atrás tá certo exceto se você fizer alguma renovação e aí sim pegar uma nova taxa ficou claro pessoal para vocês entenderam como está funcionando maravilha então agora compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo vou ficar por aqui e peço para que você me acompanhe nos próximos vídeos tá bom muito obrigada e até mais tchau tchau tchau